Bota a sandália Deixa de lado o jornal Que a notícia é geral Você tem que sambar E quem diz que o quer Sabe tudo o que quer Precisava lhe conhecer, pode ler Eu por mim marco tudo assim Perguntando, brinco, brinca Mas a escola não quer saber Se enfeitou pra ver você despilar Vem sambar Bota a sandália no chão Que atrapalha na mão de quem sabe Sambar Dessa vez você vem Não dá vez a ninguém Que a escola é seu lugar Vem sambar Vem 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 Obrigado.